Perfeito. Então, obrigada Leonardo, bem-vindas, bem-vindos a todas, a todos. Está tudo certo? Estão me ouvindo bem? Certo? Bom, estamos aqui para mais um dos nossos encontros sobre Dante, e lembrando que hoje é o primeiro encontro do terceiro módulo desse curso, dessa série de encontros, e esse terceiro módulo foca especificamente alguns, como eu chamei, me parece, no título, encontros infernais, ou seja, há três, especialmente, dos muitíssimos encontros que o Dante faz na sua travessia pelo inferno. Claro, Dante encontra muitíssimas pessoas, poderíamos escolher outros, obviamente, eu também escolhi três dos mais famosos, se não talvez os mais famosos, dos inferno, e que também, digamos, de uma certa maneira, mesmo que não tenha lido até agora Dante, conhecem, compreendem na sua cultura de base, em geral, ou na sua formação, ou no seu imaginário, que são, Francesca, na verdade, me dou conta que, olha, acabamos escolhendo Francesca, mas é Paulo e Francesca, né, os dois amantes que agora veremos, Ulisse, então, Paulo e Francesca no canto quinto do inferno, Ulisses no canto vigésimo sexto, importantíssimo, e o Golino em um crescendo, digamos, uso uma palavra italiana, um crescendo dramático, belíssimo, mas dramático, no finalzinho do inferno, nos dois últimos cantos. Na verdade, o Golino mais se concentra no trigésimo quarto, mas começa no canto anterior. Tá, mas vamos, então, ver, focar a Paulo e a Francesca, porque não poderíamos, digamos, fazer um curso de Dante, dar um, sem também, como dizer, se pautar, nós pautarmos pela, por uma certa, um lado também, que estava presente nos outros módulos, mas que agora acho que vai ser amplificado, por um lado estético. Não digo meramente estético, porque da beleza das palavras, os versos de Dante, porque sempre isso está presente em tudo que vimos de Dante, mas há pontos culminantes, não sei se se diz isso em português, peço desculpa, né, se às vezes misturo um pouquinho as línguas, então, pontos mais de teor poético, linguístico, estético, mais elevado. Com certeza, esse é um desses pontos. Então, eu vou direto a ler o canto, em italiano, obviamente, faremos alguns comentários, e veremos também as imagens dedicadas a esse canto do encontro com Paulo e a Francesca. Então, já estamos no segundo, só para contextualizar um pouco, no segundo círculo do inferno. Então, Dante e Virgílio já entraram no inferno, depois de um acidentado percurso, e entraram, acessaram o segundo círculo, onde estão os, são castigados as almas dos luxuriosos, ou seja, aqueles que pecaram por luxúria, então, pelo prazer carnal. Vamos, eu não vou comentar o que o Dante fala, porque é um canto, eu acho bastante, também, muito complexo, mas muito plano para entender, até narrativamente. Vamos ler. Eu vou, ah, desculpa, vou ler no meu livro, que é bem pequenininho, mas eu me acostumei a ele, tenho ele desde os treze anos, tenho várias de sons da comédia, mas daqui eu estou, tenho uma festa, um porém. Canto quinto dell'inferno, così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo, que me luogo cinghia, e tanto più dolor, que punge a guaio. Está viminós orribilmente, e ringhia, se podemos usar a segunda imagem, então, eu vou comentar, examina le colpe nell'entrata, giudica e manda, secondo cavigia. Então, no, desculpa, Leonardo, volta ao primeiro. Então, aí, Dante, a primeira imagem, por favor, desculpa, ele, na primeira imagem, Dante diz que, junto do seu guia, Virgilio, desce no segundo círculo, que é melhor cocinga, que faz um círculo menor, mas aumenta a dor, porque vocês lembram que o inferno é um funil, ou seja, quanto mais desce, ou seja, quanto mais vai para o centro do inferno, que é onde está Satanás, ou seja, tem que percorrer todos esses vários círculos, esses vários graus de pecado do inferno, o menos amplo é o lugar, men logo cinghia, mas muita mais dor, que estride, que põe a guia, ou que faz sofrer. E já tem uma imagem, antecipando do Doré, antecipando pateticamente o centro, o ponto focal do canto, que é o encontro com os dois amantes, Paulo e Francesca, de que falaremos agora. então podemos passar, mas já o Doré, que é um romântico, não vamos esquecer o gravurista, o autor das gravuras famosíssimas da Divina Comédia no século XIX, já mostra, como dizer, antecipa, digamos, narrativamente, o centro nevrálgico do canto. e a figura, a imagem sucessiva, é Minos, que é o primeiro dos vários juízes infernais. Está Minos, que foi mitologicamente o rei de Creta, um rei de muita fama, de fama de ser muito justo, muito certo, e que Dante usa, como outras figuras da mitologia grega, como juízes infernais. É interessante porque, é que é um demônio, na verdade, e é interessante porque, a partir de Malebolge, ou seja, do ponto onde o inferno, se possível, piora, que nós não vamos ver, o ponto específico, os diabos se mudam, não são mais, ou os diabos importantes, digamos, as criaturas demoníacas importantes, se transformam, digamos assim, passam de figuras mitológicas, monstruosas, porém, providas de alguma nobreza, como Caronte, Minosse, Cérbero e outros, para aqueles diabos que estamos acostumados da representatividade, da imaginação medieval, ou seja, aqueles com chifres, com rabo, com la forca, certo? Ou seja, essas criaturas diabólicas, demoníacas e diabólicas, ainda, embora diabos, ainda mantém uma certa nobreza. e Virgílio, que, lembrando, pertence ao mundo deles, se dá melhor com eles, ele sabe conversar, argumentar melhor. Virgílio fica um pouquinho, digamos assim, perdido, a partir de quando surgem os diabos cristãos, digamos assim, mas não tem tempo agora para aprofundar isso, vamos voltar. Então, Minosse, horrível, e Ríngia. Ríngia é quando rosna, porque ele é um rei, foi rei de Creta, mas é um monstro também, ou seja, assume feições animalesques. Ele examina as culpas na entrada das almas, vocês veem algumas almas lá, e julga, e manda as almas no círculo que lhes compete, conforme ele envolve o rabo, ele é um monstro, portanto, tem um rabo dele, ele é meio humano, meio bestial, e ele envolve o rabo dele no próprio corpo monstruoso dele, correspondendo ao círculo para o qual manda as almas. E quanto mais baixo, pior a culpa e pior o cachorro. E a imagem do doutoré mostra isso. Dico, que quando l'anima malnata lì viene dinanzi, toda si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno é da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vol que giú sia messa. sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuno a giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. Então, vocês veem que Dante primeiro appresenta di forma quasi escandalosa, traumatica, chocante, a imagem monstruosa do Minos, que, sem falar, porque ele não precisa falar, envolvendo, envolvendo o rabo ao redor do corpo dele, faz a ação de julgar, de pesar, literalmente, as almas que ele conhece, cujas culpas ele conhece, e mandar para o círculo correspondente. Depois, isso em uma brevíssima tercina. Aí, depois, Dante explica melhor, e usa várias tercina para explicar. Por quê? Porque não vamos esquecer que a Divina Comete também é uma obra de uma certa maneira didática, né? Ela tem que mostrar o caminho da perdita, como o homem pode se perder, a alma humana pode se perder, mas como também pode se redimir. Então, é importante também essa explicação. Se vocês lembram da Vita Nuova, quando Dante apresenta, a gente lê aquela parte referente ao soneto tanto gentil e tanto honesta parte, em que Dante primeiro em prosa apresenta a situação quase que fosse uma conversa, depois o soneto, a poesia, e depois ele faz uma, no caso do soneto tanto gentil é muito simples, mas as outras são mais complexas, as outras são poesias, faz uma exegese para explicar a própria poesia e a situação. E esse mecanismo ele usa também para a divina comédia, obviamente, estando, sendo tudo em poesia. Então, ele diz, então, dico, dico, é um verbo assertivo, ou seja, eu digo, ou seja, eu quero explicar, digo, que quando a alma mal nascida fica na frente de Minós, ela se confessa, ela confessa suas culpas, que Minós, no entanto, já conhece. E aquele conhecedor dos pecados, porque ele foi rei, um grande rei, portanto, ele sabia pesar e julgar, sabe ver qual é o lugar que essa alma vai ter que ir. Ele se envolve com o rabo tantas vezes quantos círculos ele, mais para baixo, que ju, aquela alma tem que ir. Sempre, há muitas na frente deles, muitas almas penadas. Elas se revezan, vanno à vicenda, da ideia de uma turma que não termina nunca, cada uma para o julgamento. Dizem e ouvem e depois vão para baixo. Tá bom, continuo lento, tá? Ou tu, que vieni ao doloroso hospício, disse Minós a me quando me vide, lasciando lato de cotanto ofício, guarda como entri e de cui tu ti fide. Non ti inganni l'ampienza dell'entraria. E o duca mio a lui, perché por grite? Non impedir o seu fatale andare. Volsi così colar dove si pode, ciò que si vuole, e più non dimandare. Minós se ele fica, come muitas outras almas durante a travessia di Dante, ele fica estupefato, surpreendido num primeiro momento pela presenza di Dante, que reconhece que ele não é uma alma danada e é vivo. Então, ele suspende por um momento a ação dele e quando mi vine naquele momento e se dirige a Dante inclusive com uma fórmula retoricamente alta, aulica, o tu que vieni, se vocês lembram de Farinata, também Farinata usa essa fórmula retoricamente alta para, apesar da arroganza dele, em parte também pela arroganza dele, ele sabe manusear a língua nos seus altos registros para se dirigir a Dante. Então, Minócia, porque os diabos, aqueles cristãos, não usam essa retórica, não sabem, eles são mais mecânicos, digamos. Aqui, as escrituras demoníacas que remetem à literatura clássica, elas têm uma grandeza, apesar de ser mal. Bom, aí, Minócia suspende-se ato e lasciando lato de contato fixo é dispradante. Oh, guarda, é como em português, toma cuidado, né, em italiano guarda é olhe, que ainda pode se traduzir, olhe como você entra em quem confia, que é o seu colocando uma dúvida cativa, né, com Virgílio, ou seja, toma cuidado, mas guarda, é mais, em português, manter essa duplicidade, né, então, não se deixe enganar, porque a porta é grande, né, a porta do inferno é grande, a entrada é grande, mas, é o meu guia, duca, né, aquele que me conduz, você vê que, vocês vêem que Virgílio responde, né, com grandeza para ele, é porque você, no entanto, você grita com ele, não impeça a sua andança fatal, e responde de uma forma, uma fórmula, porque o nome de Deus nunca é pronunciado no inferno, obviamente, e diz, sequer assim, ali, ou seja, no paraíso, Deus que quer, onde se pode aquilo que se quer, e não pergunta mais, né, ou seja, Virgílio responde no mesmo tom para Minosse, Minosse não fala mais nada, e o Dante e o Virgílio continuam a sua andança, e aqui, uma, vou continuar a leitura, com uma verso que entrou no italiano como le dolente note, vamos ler e depois comentar, agora incominciam a far-me sentire, or son venuto lá, dove muito pianto me percuote, eu venho no lugar de onde luce é muto, que mugha como fa mar per tempestas, se da contra e o vento é combatido. Então, Dante começa com esse verso famosíssimo, agora que começo a ouvir as notas doloridas, agora cheguei onde muito pranto me escote, me percuote, bate em mim, onde se chora muito, eu cheguei em um lugar privado de toda a luz, ou seja, totalmente escuro, que mugha, como se fala, que muge, que faz aquele, quando o vento passa durante uma tempestade em cima do mar, vocês todos conhecem esse barulho, quando o mar combalido pela tempestade é combatido por ventos contrários, quando os ventos se chocam. Agora, voltando àquele verso famosíssimo, l'édolente e notas. Então, é importante lembrar, dunque, a Divina Comédia é uma obra eminentemente, assim como a obra de Dante Jean, mas especialmente a Divina Comédia, sinestética por excelência, ou seja, ela mobiliza todos os nossos sentidos, ao raciocínio, à mente, ao inteleto, mas também aos sentidos, ou seja, tem uma maneira de aprender o bem e o mal também pelos sentidos. Dante não exclui essa maneira de aprender a realidade. Então, o inferno é um lugar que se manifesta antes pelo ouvido do que pelo olhar, porque, na verdade, é um lugar escuro, sombrio, privado de luz. mas onde se houve o resultado, a consequência, digamos, dos pecados cometidos, porque as pessoas se lamoriam, choram, gritam, como se fala, blasfemam a Deus. Portanto, quando Dante diz as notas que fazem mal, é como se fossem notas musicais, de som, que ele, antes de ver as almas, claro que depois, Dante se acostuma à escuridade, mas antes ele ouve, ele começa a ouvir esses barulhos, esses ruídos infernais, e, portanto, se dá conta, digamos, em nós, diz, do grande choro, do lugar de grande sofrimento, que é o inferno. Agora, nesse momento, digamos, agora que cai a ficha, poderíamos dizer. Então, um lugar, então, sem luz, como o mar na tempestade, onde se ouve aquele barulho do vento, que uiva, acho que se diz. Leonardo, se puder, a próxima. É, La Bufera Infernale, essa é uma imagem do Doré, que mostra essa, que agora vamos ler, que Dante e Virgílio, em cima, um penhasco, quando Dante acostuma a sua vista à oscuridão do inferno, começa a ver esse imenso círculo, esse remoinho de almas que gira, passando constantemente em círculo e passa na frente deles constantemente se chocando, se batendo, chorando, gritando. Vamos fazer falar, essa se chama La Bufera Infernale, a tempestade infernal. Ah, sim, infatti, La Bufera Infernal, che mai non resta, mena gli spiriti con la sua rapina, voltando e percotendo, li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quive le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi, che a così fatto tormento, enno dannati peccator carnali, che la ragione sommettono al talento. E come li stornei, ne portan lali, nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato li spiriti mali. Di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. Então, lei dice, a bufera, o a tempestaggio infernal, che nonca para, leva i spiriti, le almas, con sua forza, con sua rapina, a forza da sua violenza, con sua violenza, girando e batendo neles, o fa soffrire. Quando essas almas, questi spiriti, passano na frente do penhasco, ruina è un penhasco, quella è realmente a immagine che a gente acabou di vedere di Doré, che Dante e Virgilia stanno parati per vedere questo spettacolo imenso, che ha una sua grandezza desses spiriti che virano se nonca parano e si chocano continuamente, levati per il vento infernal. Quando li passano na frente del penhasco, aqui a gente nós, né, ouvimos os gritos, o choro, a lamentação, as blasfémias, eu entendi que a essa pena são condenados os pecadores carnais, aqueles que submetem a razão a desejo, ao desejo. Lembrando que, para Dante, leitor de São Tomás, leitor de Aristóteles, la lussura, la lussura, la lussura, è un peccato di incontinenza, o peccato carnale che può condenare le almas, è un desvio della alma racional, l'anima concupiscente, che di una, por causa que agora veremos, que a própria Francesca explica de una forma maravillosa, non conseguem, digamos assim, pautar, embrillare, controlar seu desejo, deixar que seus desejos sejam controlados pela alma racional, pela mente, e, portanto, se desviando o correto caminho cujo objetivo final deveria ser Deus. Le anime incontinenti podem ser non somente luxuriosi, a gula e outras que veremos de que Dante fala no inferno. O primeiro peccato que ele representa, ou seja, o menos grave, porque quanto mais estamos no começo do inferno, lembra, do funil, menos o peccato grave, é a luxúria. Lembrando que Dante foi apaixonado também carnalmente por Beatrice, até, digamos, se reconverter esse amor que poderia ser destruidor, lembramos de Guido Cavalcanti, vocês veem que quando eu pensei no curso, eu pensei também quando a gente fosse ler os cantos, retomar alguns pontos cruciais que a gente, de que a gente falou nos encontros, né? lembrando, então, dessa possibilidade, dessa potencialidade do amor, também, do amor como alguma coisa que salva, mas alguma coisa que pode perder o homem, que está também no núcleo formador do estilo novo, do qual o próprio Dante foi o mais importante junto de Cavalcanti. é aí uma imagem também de animais, eu lembro quando a gente lá atrás, alguém perguntou sobre a presença da natureza dos animais, em particular na Divina Comédia, é cheio de referências tanto mitológicas quanto de observação da natureza, sobretudo de aves, de pássaros, e ele fala como os pássaros que são levados pelas asas durante o inverno, segundo uma, não se diz matilha, não lembra como se diz no caso das aves, enfim, assim fazem essas almas, e aí é um verso belíssimo que dá a ideia dessa violência, do vento a qual as almas são submetidas de qua, de giu, de lá, de giu, de sul, limina, para lá, para cá, de cima, de baixo, o vento leva eles, nenhuma esperança, eles não têm nenhuma esperança, não digo de parar, mas de uma pena menor, ou seja, eles são condenados para sempre a isso. E como gruvam cantando dolor lá e facendo em área de ser longa riga, così vi devenir trem do guai, ombre portate dalla detta briga. Eu vou mais um pouquinho, um pouquinho mais rápido para chegar a Francesca. então, ele vê como as gruas que compõem uma linha, assim como, ou seja, seguindo uma ordem, assim eu vi, e fazendo com aquela voz que parece anunciar problemas no passado, as vozes das aves eram interpretadas pelos indovina, para saber se haveria sorte ou azar na vida, nos momentos históricos importantes, enfim. Eu vi sombras levadas pelo vento, porque eu disse, maestro, que são que as pessoas que Laura Nera se castiga? E lhe pergunta a Virgilio, quem são? La prima de color de que novella tu vuoi saber, me disse que a Lota, foi imperadrice de muitas favelas, a vizio de lussura, foste rota, que libido felicito en sua legge per torre el biasmo en que era condotta. E l'esse miramis de cui si lege que sucedette a Nino e fu sua esposa, tenne la terra que soldan corregge. L'altra é colei que s'ancise amorosa e rupe fede al cenere de Siqueo, poi é Cleopatras lussuriosa, Helena vedi per cui tanto reo tempo si volse e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteou, vedi Paris, Tristano e più di mille ombre mostrò-mi e nominò mi addito che amore di nostra vita di partille. Poscia che io ebbe il mio dolore udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giusse e fui quasi smarrito. Aí interven Virgilio rispondendo a pergunte didattica che chiede chiede nomina cita alguns amantes famosos da antiquidade. Então ele cita Semiramide Semiramis fez uma lei para tornar possível casar com o filho, fez uma lei que autorizava isso. E para Dante, lembrando que Dante é um fator da ordem legal romana, ou seja, não se pode mudar a lei por um desejo pessoal e por um desejo, nesse caso, luxurioso. Ou seja, além do pecado de luxurio, Semiramis é uma subvertidora da lei. Bom, indo para frente, tá? Depois, l'altra é com a lei que é Sancisa Morosa, Rupe Fede al Cener de Siqueira. Não é nomeada, mas ela é Didoni, Dido, que na Eneida, ela conhece Eneias, que, fugindo de Troia, chega nas costas da atual Líbia, na Cartago, cuja rainha é Didoni, e Didoni tinha sido mulher apaixonadíssima de Siqueiro, e quando ele morreu, ela tinha feito uma promessa de nunca mais casar. Só que, quando ela conhece Eneias, os fatos, digamos, divinos, devem fazer com que ela e os dois se apaixonem, e depois Eneias pare ali, e depois, digamos, faz parte de um jogo dos deuses, apesar de os contrariando, em parte, ou combinando com os desejos, o fato humano. Portanto, ela se apaixona por Eneias. Eneias fica um tempo lá em Cartago, mas, a um certo ponto, ele deve continuar na sua missão, na sua viagem. Por quê? Qual é a missão de Eneias? Fundar Roma na Eneida, e depois Dante em todos, na verdade. Portanto, ele não pode ficar com Didoni. E aí, ela se mata, ela se queima, enquanto Eneias, com seus navios, deixa Cartago e a rainha. Ela se mata. Bom, Didoni é um dos personagens mais bonitos, porque é nobre também. Ela não é exatamente uma luxuriosa. Ela se apaixona, como Semiramide, ela se apaixona por Eneias, mas o fato dela é contrário à vontade divina de fundar Roma. Também não vou seguir falando nisso. Depois, Cleopatra, aquela que quase destruiu, por ter seduzido Antônio, Império Romano, Helena, Helena, per cui tanto tempo é o si vosso, a guerra Ilíada, a guerra de Troia. E depois, aquele que combateu, como aqui é uma citação de Ovidio, Páride, Páride, que é aquele que fez o julgamento de Páris, escolheu Vênus, entre as deusas mais bonitas, gerando, digamos, indiretamente a guerra de Troia. Tristano, até agora a gente só viu personagens clássicos, digamos, ou mitológicas. Agora, mas não tem somente esses, está se preparando para Francesco, ou seja, para a contemporaneidade, Paulo e Francesco, para a contemporaneidade de Dante. Tristano, Tristano e Isota, Isota, perdão, eu misturo com italiano, Isê, na verdade, a dupla de amantes proibidos, né, do ciclo bretão, né, ou seja, moderno. E, più di mille, e mi mostrou mais di mil almas, nomeòs, e mostrou com o dedo. Depois que eu vi Virgílio, nomar le donne antiche cavalieri, esse verso é retomado no começo da, famosíssimo, no começo do Orlando Furioso por Ariosto, as damas antigas e os cavalheiros, ou seja, os representantes do amor e cortese, eu fiquei comedido e quase me perdi, porque Dante não é indiferente, né, ele fica participando da dor, da tristeza, da, ele tem momentos de compaixão autêntica, e outros em que ele não manifesta compaixão nenhuma. Não temos tempo aqui, né, de falar disso, mas, nesse caso, ele já prepara o momento de grande perturbação sentimental, motiva que ele sente a conhecer, ao falar com Francesca. E aqui é quando ele repara nesse casal que é diferente dos outros, se destaca nessa bufeira infernada, que são Paulo e Francesca. E como em chai, poeta, volentieri parlerei a quei due que insieme vanno e paiam-se ao vento e ser leggeri. Eu falaria com prazer aqueles dois que estão no vento tão leves, parecem tão leves nessa... e que estão juntos, né, eles estão juntos. Vamos notar que essa é a única vez, a primeira única vez em que Dante, digamos assim, apesar de condená-los, eles estão no inferno, concede algo de humano, algo de confortante a almas penadas. É uma escolha de Dante, evidentemente, de Dante autor. É como se Dante se colocasse no lugar de Deus, né? Sim, eles estão castigados, mas o amor deles foi tão grande que merece pelo menos um conforto, ou seja, estar juntos. É muito importante isso e lembrando de tudo que dissemos a respeito do percurso, da trajetória do amor cortese em Dante, a partir da experiência de Arnaut com Nostinovo, Guinicelli, Cavalcantes, etc. Ele a mim. vedrai e Dante faz exatamente isso. Quando o vento os leva mais próximos da ruína, daquele penhasco, chama em nome do amor e o ânimo afanato é cheio de dores, de dor, ou seja, com um apelativo cheio de compostura, respeito e também compaixão, ou seja, algo, um sentimento bem humano. Se é permitido. E aqui começa a parte mais bonita, mais famosa, comovente, que todo mundo sempre chora um pouquinho. Quali colombe dal deseo chiamate con l'ali alzate ferme al dolce nido venho per l'aire dal voler portate cotale uscir dalla schiera o veddido a noi venendo per l'aire maligno si forte fu l'affettoso grito. Como as pombas chamadas pelo desejo do ninho com as asas paradas no ar e na frente do ninho doce porque é o lar inclusive existe uma observação baseada na natureza que as pombas desculpa elas formam um casal formam casais persistentes persistentes desculpa no mundo animal não por acaso a pomba é sinal da fedeltá do amor então como as pombas elas passam no ar levadas pelo desejo esses daqui esse casal saíram dessa fila onde está de idone e chegaram a nós passando esse ar maldoso cheio de mal que é a bufera e fina tão forte foi o meu pedido afetoso cheio de afetão de humanidade porque Dante se dirige a ele com verdadeira ou partecipação aí começa Francesca começa logo a falar o animal o animal grazioso e benigno o animal grazioso e benigno que visitando vai per l'aire perso noi che tiniemmo il mondo di sanguigno se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui della tua pace poi cai pietá del nostro mal perverso di quel che udire che parlar vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa ci tace si è della terra dove nata fui sulla marina dove il po descende per aver pace con se guache sui bom ela si dirige a Dante também o alto tom retórico e nobre sempre precedido por essa interjeção o né que é da linguagem latina mas é também da linguagem cristã do do começo daquele latino misturado com italiano com vulgar do latino das escrituras existem existe um texto maravilhoso de Auerbach sobre isso que de que não vou falar agora mas então Francesca como uma grande dama grande dama que ela foi vamos ver quem ela foi se dirige a Dante cheia de de cortesia e ela que não tem nada ela está perdida nell'aire perso ela oferece como segundo as leis da cortesia ela oferece algo a Dante só que ela não tem obviamente ela diz o ser humano animal algo vivo ela se dá conta que ele é um ser humano não é uma alma penada ou seja não é morto cheio de graça e e de amor desculpa que vai visitando no inferno esse ar carregado nós que pintamos o mundo de sangue porque o sangue o cor do sangue o vermelho é associado ao desejo ainda hoje o vermelho é uma cor problemática digamos assim e é associada à luxúria ao sangue e reparando que ela usa uma palavra visitando ou seja como se fosse um gesto de nobreza como posso dizer não necessário por parte de Dante Dante está ela trata Dante como um senhor como ele é de fato como se fosse uma visita de cortesia se o o rei do universo seja Deus cujo nome não pode ser pronunciado fosse nosso amigo nós rezaríamos pela sua paz já que você tem compaixão de nós a palavra paz é importantíssima porque é tudo que segue agora remete à ideia de paz que é o bem principal inclusive no amor ou seja quando a pessoa amada se encontra com a pessoa que ama se encontra com a pessoa que ama o resultado é a paz do espírito a paz dos sentidos e é tudo uma metáfora uma imagem dessa situação de grande pacificação e ela a partir de como ela descreve o lugar onde ela nasceu então ela fala nós vamos falar usa o voz inclusive nesse momento que o vento está nós parando ou seja Dante até concede um pequeno conforto além para contar né para que Francesca possa contar do vento para que Francesca possa contar o que aconteceu com ela e ela fala a minha terra a cidade em que eu nasci está deitada então sempre a cidade de paz onde nas fortifosas do rio pó para ter paz quando o pó desembocca no mar para ter paz para se pacificar com seus affluentes ela é Francesca na verdade nata a Ravenna Francesca da Polenta o nome da Polenta sappiamo que cos é mas é uma família aristocrática antiga italiana da época e casou com chamada Francesca da Rimini porque ela quando casou com Gianciotto Malatesta agora vamos ver que era o senhor de Rimini que é uma cidadesinha lá perto é uma cidade litorânea em que Fellini nasceu inclusive se alguns viram de vocês alguns de vocês viram os fins de Fellini de Vitelloni a Marcorde é Fellini é uma cidade foi um centro inclusive de cultura medieval e renascentista tem uma igreja uma basilica renascentista do Leon Battista Alberti maravilhosa enfim aí começam as três famosas terzinhas em que Francesca fala do amor segundo a logica do amor cortese amor que al cor gentil ratos apprende prese costura da bella persona que mi foi tolta e o modo ancora me offende amor que a nulla amato amar perdona mi prese del costura piacer si forte que como vede ancor no abandona amor conduz senoi ad una morte ca in atende que a vita dispense queste parole da lorge fur porte então essas são algumas tercinas das mais famosas da literatura italiana em que Francesca resume Dante Francesca de uma forma absolutamente perfeita digamos a essência do amor cortes aquele precedente à conversão de Dante ao amor para Beatrice ou seja superado sublimado para Beatrice Anjo e para Deus mas Francesca é ainda uma grande senhora medievale ou seja ela ainda é completamente refém e vítima mas na verdade ativa participante do amor cortes aquele que Dante também compartilhou cuja lógica cuja teoria Dante também lembrando no começo do estilo novo do trajetório do amor de Arnalta Dante participou por isso Francesca diz amor que imediatamente se prende ao coração gentil ou seja ao coração que segue as regras da cortesia se tomou esse daqui ou seja Paulo essa alma que está comigo da bela figura que eu fui que me foi tirada de mim ou seja da minha beleza e ainda a maneira como essa vida me foi tirada me ofende bom vamos terminar de ler depois vamos comentar amor que não deixa nenhum ser amado não amar me tomou da bela pessoa dele piacere piacere del costume piacere piacere é uma palavra francesa que vem da língua poética francesa e quer dizer beleza ou seja a própria francesca frisa a importância da beleza nesse sentimento de amor sincero autêntico que ligou e ainda liga os dois me tomou de uma forma tão forte que como você vê ainda não me deixe porque eles estão juntos como as imagens do René mostra amor levou nós nos levou a uma única morte caína espera quem aquele que nos matou caína é o círculo do inferno um dos mais feios digamos assim de todo o inferno aquele que está mais próximo de satanás em que vai para qual vai o marido de de francesca que matou eles ao descobrir que eles o traiam porque acontece que paulo era irmão de janchotto do marido de francesca ou seja ela não somente era adulta mas era também cunhada de paulo paulo é uma figura os dois a história de paulo francesco é uma história de verdade que provocou um certo escândalo na vida medieval da época foi conhecida muito conhecida na itália inteira e parece ou seja tem provas que paulo foi nos anos 80 do século 13 ou seja dante já era jovem mas já existia foi exerceu uma carga política em florença e tendo muita boa fama né aí depois voltando a rimini aconteceu isso que ela ele a mulher de gianciotto enfim praí se apaixonou pelo bello paulo gianciotto inclusive diz a lenda que era feio era coitado era deforme enfim mas enfim são aquela fazem parte também da mitologia da história digamos como é contada mas enfim os dois se apaixonaram e gianciotto descobriu e mas os matou só que gianciotto porque ele vai ainda não está morto porque senão ela não usaria o futuro né mas porque ela vai ele irá pra caína porque ele fez o segundo francesca mas avalorado por dante ele fez um pecado ainda pior que aquele de francesca de paulo francesco ou seja ele não respeitou as leis do amor cortese que aquele que amor canula mata amar perdona amor que acorda gentil ratos aprende ou seja se os casamentos eram combinados rarissimamente sendo previsto amor no casal agora ao mesmo tempo ali tem um problema porque o casal se casa na frente de Deus a religião tem que ficar junto sem se trair especialmente a mulher mas se existe uma lógica anterior a isso ou colateral a isso que ao mesmo tempo enaltece e ennobrece l'amore vero e l'amore vero cortese segundo as segras cortesias não é pelo marido ou pela mulher como é que isso se resolve então como se resolve então na verdade não se resolve se resolve assim que paulo e francesca vão para o inferno apesar de Dante como homem digamos de uma certa maneira isentá-los de culpa de uma culpa de nobreza de falta de nobreza mas ao mesmo tempo se condena o inferno porque a mensagem tem que ser clara como se resolve não se resolve ou seja Dante dá uma solução poética como dissemos quando falamos de Beatriz articulando essa criação da mulher anjo com base fortíssima na tradição da literatura cortese na filosofia aristotélica etc na teologia mas por exemplo como dissemos Petrarca deixa em aberto a questão no cansonheiro dele perdão vou desligar o celular que deu um sinal de vida esqueci perdão desligar até o celular é o celular que mata verdadeiramente o amor né in Dante né inferno bom quando eu intesi quell'anima offence chin al viso e tanto il teni basso finché il poeta mi disse che pense quando rispose cominciai o lasso quanti dolci pensieri quanto desio meno costoro al doloroso passo poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai Francesca i tuoi martiri a lacrimarmi fanno Cristo e Pio ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che e come concedete amore che conosceste i dubiosi desiri ai Dante fica muito quando ele intende né aquele soffrimento todo ele basha a cabeça e mantém ela basha até que o Virgilio pergunta o que você pensa porque vedente Dante dá a medida do tempo vocês veem não é uma coisa mecânica só para ser representada poeticamente ele tem ele busca e consegue não entender representar sugerir o tempo um tempo físico um tempo real da ação da reação de Dante aquilo que ele acaba de entender de saber pela boca de Francesca quando faz parte desse dessa lógica ou quando então no momento que eu respondi porque ele não consegue responder imediatamente ele fica reflexivo eu comecei que oilaço pobre de mim é uma expressão assim que demonstra o sofrimento de Dante com participação de Dante ao sofrimento de Paulo e Francesco quantos pensamentos doces quanto desejo levou eles a essa morte depois eu me dirigia a eles ou seja ele não fala mais com Virgílio como intermediário ele lembrando que o trajeto de Dante é um trajeto de auto redenção de autoconhecimento também então mais vai para frente obviamente com momentos em que ele volta um pouquinho atrás avança volta atrás mas é um caminho para frente de aprendizagem e fala e falar eu ou seja eu falei eu Dante sem a intermediação de Virgílio é o Dante cristão que diz Francesca os teus sofrimentos me deixam muito triste e contrido mas me diga quando você se amava no The Dolce Suspire como de que maneira é como amor concedeu que vocês conhecessem seu sentimento que de repente vocês podem ter dúvidas né é que ela me nessun maior dolor que ricordarsi del tempo feliz e da miseria é ciossalto doutor mas a conoscer la prima radice del nosso amor tu hai cotanto affetto diró como é colui que piange e dice noi leggevamo un giorno per diletto di lanciallotto como amor lo strinse solo eravamo e senza alcun sospetto per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disiato riso a esser baciato da cotanto amante questi che mai da me non fia diviso la bocca mi baciò tutto tremante galeotto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avante mentre che l'uno spirito questo disse l'altro piangea sì che di pietà di io venne me così come morisse e caddi come corpo morto cadde l'unico d'acqua dante fa la pergunte direto a francesca e francesca se dirige a ele e agora di una forma maiz prossima diciamo dice non existe dor mai do que se lembra da felicidade durante quando non tem mais nella misera na falta dela e isso o seu guia Virgílio sabe muito bem porque Virgílio sabe muito bem ele que escreveu Didone por exemplo da Eneida ele conheceu bem o sentimento amoroso e também o sofrimento que ele pode levar mas se você quer conhecer a primeira raiz do nosso amor você quer tanto você tem tanto afeto seja uma afetão tão grande tão genuína eu direi como juntando choro e fala porque claro o sentimento a reviver isso é tão forte que Francesca pelo que diz Dante fala e chora ao mesmo tempo Francesca e vamos ver depois Paulo que até agora e vai ser assim não diz uma palavra e aqui tem uma imagem de Doré que reproduz como se fosse um flashback o momento exato em que ele beija Francesca bom um dia nós liamos por prazer ou seja de forma muito inocente porque lembrando que eles são cunhados então eles têm uma proximidade que diferentemente não seria permitido nós liamos do amor de Lancelot lembrando que o Lancelot e Ginevra acho que vocês conhecem o ciclo bretão o ciclo ou seja do amor corte segundo a literatura bretã a Ginevra rainha mulher de rei Arthur que é o rei ao qual o Lancelot deve obediência os dois se apaixonam mais um casal que se apaixona sem dever e consomem seu amor é a legenda faz parte do ciclo das lendas da poesia de amor francesa bretã e era esse ciclo também estava na literatura conforme vimos na trajetória do amor em língua vulgar da tradição literária em língua vulgar já há mais de 100 anos ou seja era um clássico moderno e nós estávamos lendo por prazer como o Lancelot se apaixonou por Ginevra estávamos sozinhos sem nenhuma suspeita mas várias vezes os olhos aquela leitura levou nossos olhos a nos encontrar porque à medida que eles lêem eles se reconhecem nesse amor e começam eles estavam sem suspeitos começam a duvidar e dubiosos e suspire sem suspeito algum suspeito esse colorote o nosso rosto perdeu as cores mas foi um ponto especialmente que nos venceu um ponto específico da lenda britânica quando nós lemos lemos perdão é muito a gente observa aqui a habilidade poética imensa de Dante em saber misturar os registros linguísticos quando lemos os lábios desejados a boca desejada risos riso é rosto boca é um latinismo obviamente ser beijado portanto amante porque a um certo ponto Lancelot beija Ginevra esse daqui ou seja Paulo que nunca será dividido de mim nunca será separado de mim me beijou a boca tremendo todo os dois vamos Galeotto foi o livro aquele livro foi Galeotto esse também é um verso que passou no italiano a gente usa Galeotto que é o nome de pessoa Galeou é um personagem da lenda britânica que favoreceu os encontros clandestinos de Lancelot e de Ginevra só que Dante usa Galeotto como responsável ou seja aquele livro foi fez o papel do Galeou do Galeotto dessa personagem favorecendo o nosso amor clandestino adúltero nunca mais lemos nele e deixa uma suspensão que é mais eloquente de qualquer descrição obviamente nunca mais lemos o livro porque o que fizemos substituímos a realidade o livro pela realidade então esse grande erro é o grande pecado de Francesca que ela se deixa levar pela literatura de uma certa maneira ela é Paulo mas ela que tem voz aqui substituir alguma coisa que não se deveria fazer pelo prazer da literatura então além de toda a parte humana que tem o drama humano de Paula e Francesca tem isso também lembrando o que dissemos a respeito do itinerário da reflexão a respeito da poesia do itinerário da poesia desculpa amorosa em língua vulgar das origens ou seja dos franceses provençais até Dante e para voltar àquela coisa de riso lembrando que enquanto Dante está no domínio da literatura ou seja quando ele está descrevendo Paula e Francesca que lê junto de Lancelot e Ginebra ele usa a palavra riso que é uma palavra um latinismo aulico nobre literário então quando Paulo beija Francesca ele usa a palavra boca que é uma palavra concreta carnal sensual só para vocês terem uma ou seja da literatura para a vida só para vocês saberem Petrarca nunca usa a palavra boca em todo cançoniere é uma palavra para Petrarca muito carregada sensualmente então ele não usa mas Dante usa usa conforme os registros e as ideias é muito forte essa mudança em uma única tercina enquanto um dos das almas falava ou seja Francesca o outro chorava Paulo só chora de forma que eu desmaiei como ouvido como se eu morresse e caí é a última imagem de Doré a gravura Leonardo se puder mostrar acho que coloquei né mostra Dante ah não tá perdão então não coloquei uma última gravura em que Dante aparece detado no penhasco porque ele desmaia ele desmaia várias vezes viu no inferno porque ele fica tão combalido tão comovido essa forma de manifestar seus sentimentos faz parte desse trajeto que ele tem que cumprir de sofrimento e depois ele volta à vida e cade como o corpo morto cade o episódio de Paulo Francesco obviamente foi um dos mais famosos de toda a obra e eu coloquei existem inúmeras imagens inúmeras representações eu fiz só um apanhadinho para vocês esse William Blake que mostra os luxuriosos a bufera o círculo dos luxuriosos que passa na frente de Dante depois Ingres que mostra o famoso beijo de Paulo e Francesca com a sombra de Gianciotto que tem também na gravura de Doré que também isso remete a uma interpretação que vamos ver agora com as perguntas mas de qualquer jeito o importante é o momento do beijo vocês veem Francesca como uma senhora um rosto rafaeliano um rosto totalmente rinascimental depois depois eu coloquei Ari Schaeffer alemão sempre romântico os dois como se fala avingiati na bufera infernale podemos para frente uma estátua de Rodin sempre Paulo e Francesca a mesma coisa todos tentando reproduzir esse movimento da carne dos dois amantes e não sei se tem mais ah sim José Rossetti Dante Gabriel Rossetti como eu falei uma vez já citei o pré-Rafaelite esse movimento de artistas pré-românticos ingleses não entre romantismo e simbolismo perdão ingleses que foi iniciado por um filho de um refugiado político italiano que se chamava não Daniel Dante Gabriel Rossetti que era filho de um italiano que morava na Inglaterra porque era filho de refugiado político exilado político porque era o momento em que na Itália na Europa se estavam fazendo os estados nacionais na Itália também então aqui desculpa Dante Virgílio no meio de um lado o beijo famoso e do outro Paulo e Francesca pudicamente vestidos na bufera infernal não sei se tem mais ah Klimt tudo bem um secessionista viennese em pleno simbolismo então eles morrem e aí sim eu coloquei para fechar desculpa se eu passei um pouquinho do tempo mas termino logo em Florença na Capela Brancati na Igreja do Carmen em Florença existe um dos ciclos renascentistas de pintura renascentistas mais importantes mais fundadores da estética da teoria artística da Renascença que é a Capela Brancati afrescada por Masaccio que mostra o paradiso terrestre La Cachata del Paradiso del Paradiso perdão e depois o começo digamos da vida depois do pecado original e tem esse afresco em que se mostra depois de ter comido a famosa maçã os dois Adam e Eva mandados embora por ordem de Deus por um anjo com a espada e Eva que chora ou seja como Francesca ela produz sua voz ou seja evidentemente chora e grita com a boca aberta e Adamo que se cobre o rosto e chora é um pouco como Paolo e Francesca a voz ativa digamos dessa história toda é ela e enquanto Adamo Paolo chora do lado mas os dois estão juntos mas Paolo Adamo chora e Eva Francesca grita fala explica narra a sua história bom muito obrigada desculpa se eu passei um pouquinho do tempo mas vamos ter alguns minutos para perguntas eventuais obrigada professora vamos vamos ver acho que é o Alexandre talvez acho que é ele disse assim Francesca é uma espécie de personagem que pronuncia Madame Bovary no que concerne a deixar o livro levar pelo imaginário literário Alora eu assim interessante muito obrigada obrigada cara estou agradecendo as pessoas que estou vendo tá então eu acho assim cuidado porque Madame Bovary é realmente muito moderna né muito acho assim então achei fazer uma 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 associação entre Francesca e Madame Bovary eu não faria mas com certeza que humanamente até digo que possa existir uma identificação ou seja porque Flaubert dizia Madame Bovary c'est moi obviamente ele não entendia se referir somente aliás acho nem um pouco na verdade na vida pessoal de Madame Bovary mas em tudo que a Emma representa né também literariamente linguisticamente então acho que não tem essa associação entre Dante e Francesca não tem mesmo mas que um princípio de de se espelhar como humanamente se você tem empatia sim eu acho que tem mais empatia talvez se tivesse que apostar entre Dante e Francesca ou seja de Dante para Francesca do que Flaubert por Emma mas pode ter esse princípio mas eu não faria essa associação salvo enganos né porque obviamente amo a literatura francesa minha primeira literatura estrangeira enfim foi a francesa então gosto muito mas não faria mas posso me enganar posso não conhecer textos né fundamentais a respeito sim mas posso fazer uma pergunta na verdade queria fazer duas né uma eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre se essa questão do Dante deixar a fala com a Francesca e o Paulo na literatura da época qual simbologia que isso teria né e a outra que você citou um texto do Auerbach em um certo ponto da leitura e eu queria saber se você poderia passar pra gente a bibliografia sim sim isso tudo vai estar na bibliografia que ainda eu devo pra vocês que não somente devo pra vocês mas que eu preciso fazer para reatualizar assim em vista também do ano dantesco não que esse não seja um ano dantesco obviamente mas o ano dantesco os 700 anos da morte de Dante que será 2021 eu estou fazendo uma atualização da bibliografia que obviamente a gente nunca consegue terminar mas o texto de Auerbach posso te falar especificamente esse texto é um texto na verdade que faz parte de Mimesis e é a respeito ou seja o Auerbach foi um grande estudioso de Dante eu diria e da literatura medieval mas eu diria que tudo que Auerbach escreveu sobre Dante tudo absolutamente tudo é significativo é importante agora especialmente sobre essa E ele escreveu também sobre a língua ele sendo conhecedor também de vários idiomas e sendo profundo conhecedor do latim as línguas vulgares as retóricas a retórica desculpa das línguas vulgares do surgimento das línguas vulgares na Europa então tem vários escritos sobre isso e especificamente sobre essa questão do O por exemplo das fórmulas introdutoras em Dante em Dante ele em Mimes tem um capítulo que se chama Farinata sobre o canto décimo não lembro se é Farinata e Cavalcanti que detalha digamos é uma polêmica que ele tem com Croce com Benedetto Croce na verdade é uma resposta indireta elegantíssima a tese sem dúvida de alto nível mas equivocada eu também concordo com a sem deixar enfim sem reconhecer a grandeza do Croce com relação a ideia que Croce tinha de poesia não poesia ou seja que em certos momentos Dante não era um grande poeta porque ele se deixaria levar porque desculpa Croce sendo obcecado pela ideia da forma perfeita ele acha que em certos momentos Dante como dizer perde um pouco a língua poética se enfraquece e a Huerbach demonstra de uma maneira brilhante como posso dizer inclusive é muito humana não é somente erudita é porque eu acho assim não vamos esquecer que essas grandes é mais fácil no meu entender pensar como um grande escritor filósofo matemático matemático não sei mas em sim grande do que como porque a gente compartilha algo de humano não é acho então não digo não deve ser uma coisa mecânica ou seja você se coloca no lugar de Dante aí esclarece tudo não não pode ser simplificado dessa forma mas às vezes algumas questões são realmente como posso dizer detalhistas demais se apega muito em coisas que não fazem e aí você perde ou seja se fica muito especialista demais no específico demais se perde de vista o conjunto e como dissemos da outra vez também a literatura medieval é feita por princípio de conjuntos de sume portanto não pode ser visto e Auerbach fala isso demonstra isso na base com base na sua imensa também erudição mas ligando todos os pontos inclusive com uma leitura agradável que não é pesada nunca óbvio tem que ter uma base curta para acompanhar mas nem precisa ser um grandíssimo especialista para acompanhar entende então Mimesis o capítulo de Farinata e Cavalcanti em que a gente eu tinha pensado no primeiro momento que poderia incluir no curso mas eu falei depois a gente tem que dar um recorte porque senão não não completa né é difícil dar conta de tudo sim e a segunda não sei se eu respondo sim e a segunda era sobre a voz da Fran dele ter dado voz só a Francesca né e o Paulo permanecer mudo ah perdão é acho que assim não é uma então não é uma escolha de gênero com certeza mas em parte de gênero como entre aspas porque na época dinâmica obviamente não se questionava mas de uma certa maneira sim também porque quem expressa mais os sentimentos digamos digamos também do amor é a mulher digamos como como ideia também como clichê podemos dizer a partir clichê a partir de uma tradição também os clichês não se formam do nada obviamente agora eu acho que dramaticamente é muito poderoso que os dois estão juntos mas um fala e outro não é aumenta a tensão porque tem uma tensão entre eles também entende ou seja você pensa Paulo e Francesca mas você não pensa num um bolo único uma ser cada um tem uma personalidade própria óbvio que quem se sobrepõe é Francesca tanto é que eu até acho sempre querer escrever Francesca e canto Paulo mas eu acho que Francesca ainda mais a força das palavras de Francesca são ainda amplificadas ainda mais pelo fato que Paulo não diz nada eu acho agora não acho que é assim lembrando que então no conjunto na concepção total da obra da divina comédia não é casual ou seja começa no inferno purgatório paradiso lembrando que Dante toda obra de Dante se liga na verdade também a Vita Nova vocês lembram que a gente leu aquele trechinho final que ele fala ele anuncia que ele vai escrever de Beatriz é algo que ninguém nunca escreveu ou seja então o foco é a figura da mulher o foco norteador digamos a mulher porque é objeto em parte também do amor vítima ou seja se a gente faz uma leitura sociológica não funciona obviamente não é isso que você fala obviamente isso exclui Dante exclui isso por sorte se não agora mas que o foco norteador é um dos mas talvez um o como diz Borges Borges dá a interpretação dele que é uma interpretação de poeta de criador mas é Deus e portanto é Francesca mais que Virgílio até entende então faz sentido para mim que seja ela que fala e também devo dizer assim não tem outros casos de casais de um casal que tem no inferno tem outras pessoas almas que ele encontra que homens homens mulheres mas não são um casal que podem falar enfim mas não é um casal também se vocês lembram Farinata e Cavalcante é a gente falou mais de Farinata né mas Cavalcante porque a tragédia de Cavalcante de Cavalcante fica ainda mais amplificada pela fala de Farinata e aí o Auerbach aconselho o Auerbach é um texto maravilhoso de Gramsci que não deu tempo para comentar que ele escreveu um quaderno do Carcer em que ele se identificando mais em Cavalcante ele segundo é uma visão que é incrível porque Gramsci escreveu esse texto contemporaneamente a Auerbach só que sem saber do texto de Auerbach não ou seja mas havia obviamente sobre Dante todos refletiram né mas mais ou menos nos mesmos anos só que Auerbach na Turquia né ele estava ele se refugiou em Istambul como judeu ele teve que fugir enfim escreveu Mimesis e Gramsci estava preso nas cárceres fascistas escrevendo o quaderno do Carcer então eu depois eu eu mando na bibliografia então esse texto de de Gramsci que é muito menos conhecido porque do de Auerbach que é óbvio porque Gramsci no quaderno do Carcer afronta fala de muitas coisas né em uma condição bem diferente enfim vale a pena também ler os dois juntos professora tem uma pergunta aqui do Lucas ele disse que em algumas edições tem uma diferença no verso 96 do canto quinto entre uma variação entre citate e citate e ele pergunta se tem uma se isso é uma variação significativa ou não é sim então não existe uma edição da Divina Coma existem várias edições vários textos mas não existe um original como existe do Cançonera de Pedrarca como existe do de Camerão ou seja um ou várias cópias do original que tenha sido revisto pelo próprio autor não existe didata pode ser que em algum lugar em alguma biblioteca exista ou em algum arquivo mas não foi achado até agora lembro que quando era criança eu sonhava sendo de Florença sabe aquelas coisas que a gente via uma dessas casas talvez dentro de um muro a gente um dia acha uma cópia original original seja da época possuída por Dante revista por Dante não existe didata ou seja o que que tem provavelmente por causa do exílio que ele sofreu e provavelmente se existe não está em Florença porque se existe aí que o que que so que Dante foi imediato grazie quaderno de Leonardo sim grazie se existe so que Dante foi imediatamente divulgado também a história da divulgação da Divina Commedia é tuta un'altra coisa immensa complicada complexa mas o que é importante é que fora imediatamente copiar divulgados os vários cantos à medida que ele os escrevia juntados e feitas edições a mano obviamente e obviamente por não ter um original em certos pontos tem discrepâncias e não se sabe tem reconstruções agora no caso de la citate citate eu li de fato Lucas obrigada você tem toda a razão eu li porque eu gosto mais de citate que é um erro na verdade porque o verbo não é tacere qualcuno calar alguém o verbo tacere em italiano não é transitivo ou seja esse ci serve nós em português não funciona porque em português calar alguém se diz quer dizer mas eu não posso dizer tacere qualcuno mettere a tacere ou silenciar alguém mas obviamente depois dependendo também da época existe existe o verbo tacere que dizer ficar calado é é um verbo reflexivo então assim só que poderia ser citate que seria a terceira pessoa singular do presente indicativo do verbo tacere que quer dizer assim enquanto a bufera a tempestade como faz cala-se está parada calar no sentido de parar também né mas eu acho mais bonito mas assim é uma questão de gosto talvez seja que existem lições desse tipo citate não que é um erro na verdade é uma aberração não uma aberração mas é tão forte com isso citate ou seja nós deixa calmos tranquilos parados considerando dramaticamente é muito bonito essa coisa de toda tempestade que vira 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 e naquele momento por uma uma quase um capricho de Dante como autora como se fosse de uma tempesta e de fato como vocês veem o Doré privilegiou essa essa ou seja no meio do caos um momento deles que ficam parados e podem então assim mas é verdade absolutamente exato que o Lucas falou não sei se saberemos qual é o que o Dante preferiu ou qual se pode evidentemente existe também a versão escusate la lezione citace é que eu não fui rever no dicionário obviamente de La Crusca no dicionário histórico mas evidentemente podia ser admitido um uso assim do verbo tacere mas lembrando que a língua poética que força algumas coisas cria é uma língua qualquer língua poética cria é criativa é criadora e para criar algo às vezes tem que forçar os limites da gramática mas quando faz sentido obviamente não é forçar para forçar não são parola em libertad como diziam os futuristas não é isso né mas assim de qualquer jeito certíssimo Lucas que bom que você tenha saiba disso tenha notado isso bom mais uma se não a gente encerra aqui que bom que espero que tenham gostado de nossa de nossa amante tudo bem Leonardo bom professora então a gente né a gente já pode ir encerrando eu acho e aí eu lembro né que o nosso a nossa próxima aula não será sexta-feira que vem né dia 18 mas sim dia 25 de setembro a segunda aula que aí será o canto de Ulisses que é belíssimo por favor é maravilhoso também é bom aqui são três desculpa Leonardo obrigado só pra dizer só pra dizer então que depois assim que eu colocar no youtube com o próximo link da próxima aula também envio pra vocês mas tá tudo lá no nosso canal perfeito ó agradeço muito sinceramente é um prazer a gente se encontrar aqui nesse nesse espaço que nós conseguimos na burela infernale na bufera infernale que a gente tá não é é verdade esse espaço ci tace agora procura a nossa cerci ma non ci riuscirá não vai con você certo um abraço grazie ci sentiamo a presto professoressa a presto grazie ciao buon riposo ciao a presto Obrigado.